Há muitos anos, a população que mora no entorno do rio Pirarara, em Cacoal, principalmente nas proximidades da BR-364, sofre com constantes alagamentos no período chuvoso. A maior parte do problema está justamente em uma obra irregular nas marginais da BR-364, lugar por onde passa toda a vazão da água. No ano de 2014, um grande alagamento foi registrado na cidade, justamente por conta da obra mal executada. Preocupados com a situação, o Poder Executivo Municipal fez diversas cobranças, onde os pedidos foram atendidos pela deputada federal Jaqueline Cassol, onde conseguiu destinar recursos para a execução da obra, para que a população não sofra as mesmas consequências passadas novamente. A gente sabe que esse problema com relação às enchentes, e começou lá atrás, em 2014, com as grandes chuvas, a situação piorou, e o ex-deputado Luiz Cláudio e o ex-senador Ipi Cassol, à época, ouviram as demandas da população. O deputado Luiz Cláudio destinou um recurso para o projeto executivo, e o DENIT realizou. E em 2019, eu, quando já deputada, eu faço mandato participativo, ouvi todos os presidentes de bairros aqui da cidade, e naquele momento eles pediram que fosse destinado o recurso, mas em 2019 ainda, dado ser um valor de 10 milhões, não tinha condições, mas quando foi em 2021, a gente conseguiu destinar os 10 milhões para o DENIT, o DENIT licitou e hoje já tem a ordem de serviço, a gente podendo fazer esse evento aqui, para que a população saiba como vai ser o alteamento das duas marginais, que vai ter o alteamento da ponte das duas marginais, e o aumento da vazão na própria BR-364. No total serão construídas três estruturas, duas das marginais e uma na BR-364. As novas pontes substituirão as atuais, que não atendem a demanda da região. Para o início do trabalho, já foi destinado o valor de 10 milhões de reais, e a conclusão das obras estão previstas para o mês de novembro. Um dos problemas que ainda afeta o início das obras é justamente uma rede de esgoto, que foi descoberta no mês de dezembro, que passa pelo mesmo local das obras. Com isso, foi elaborado um estudo para que uma obra de ampliação do esgotamento sanitário também ocorra juntamente com as obras de ampliação das pontes. Nós temos embaixo da ponte uma rede por onde passa um terço do esgoto da cidade. E agora nós estamos casando o nosso cronograma de retirada dessa rede junto com o cronograma de obras. A obra já vai começar, tendo o seu início, mas em paralelo o SAI vai fazer a retirada dessas redes. O SAI vai aproveitar a oportunidade, inclusive, para realizar uma obra de expansão, de dilatação da capacidade nominal da sua rede, em paralelo à obra da ponte realizada pelo DENIT. A expansão nós vamos triplicar a capacidade de processamento de esgoto naquela região, o que já vai deixar a cidade pronta para o crescimento. Em uma conversa com o superintendente regional do DENIT, ele relata que agora as obras só dependem da força-tarefa do SAI para saírem do papel. Nós já demos a ordem de serviço, hoje o nosso gargalo é a rede de esgoto da SAI, que ela está no meio do tabuleiro ali embaixo. E a gente não pode fazer a demoleção das pontes, das duas pontes, porque senão a gente prejudicaria toda a rede de esgoto da cidade, que ele é o emissário, que vai direto para a situação de tratamento de esgoto lá. Então, a gente já alertou a prefeitura, e eles estão se mobilizando, por mais rápido possível, para fazer essa relocação da rede deles, para nós podermos começarmos as fundações, das três pontes, no caso. Serão duas pontes nas marginais, marginal de direita e esquerda, e a ponte na BR, na principal. É o método construtivo, nós vamos fazer primeiro as pontes das marginais, que é o menor fluxo, e após isso fazer a ponte da rodovia. Serão três pontes, de 25 metros cada ponte. E assim, nós esperamos entregar até o começo do próximo inverno, ali para novembro, outubro, mais ou menos. A empresa já está mobilizando, já montou o canteiro, o canteiro ali na Força Pena, e a gente já está começando de fato. Primeiro, nós vamos executar as marginais. A marginal do lado direito, no sentido Porto Velho, será alteada aí, um pedaço dela, não ela toda, aquele pedaço ali, uns dois metros, e todas as pontes serão niveladas, é o mesmo nível. E ali embaixo da ponte também, nós vamos fazer um canal também, que esse canal é para aumentar a seção do correo do lado, do Igarapé. Então, após concluir as duas pontes, nós vamos para a ponte da BR, que é a principal. Aí o método executivo vai ser esse, esse passo a passo, primeiro nós fazemos a marginais, a marginais, depois a BR. Já avisar a população que terão alguns transtornos, porque ali vai ficar interditado a marginal. Provavelmente nós mudaremos o sentido da marginal que tiver construída a ponte, outra marginal vai ficar mão dupla em um pedacinho, um pedaço lá para amenizar o fluxo aí. Então, mas isso aí nós daremos mais informações, assim que estiver executando a obra, junto com a central daqui do município.